O presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, visitou na tarde dessa quinta-feira o maior centro de educação inclusiva do Brasil. A instituição está instalada na antiga escola João Linhares, no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Miguel Brás e Hector Nascimento acompanharam o evento e traz a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Em compromisso na cidade, o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius Bizarro, conheceu as instalações do CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, doutor Dilermando Dias Miranda. A educação inclusiva foi a principal demanda. É uma demanda comum, a demanda comum dos nossos 853 municípios é essa nova demanda que é a educação inclusiva, porque teve um aumento muito grande, muito grande na última década e realmente os municípios não estão preparados ainda. Não estão preparados. Então, com esses cases que a gente vai adaptando, adaptando, pra trazer uma qualidade melhor, melhor na educação inclusiva. E eu falo pra você, prefeito, e foi aonde que você me disse, olha, eu tô indo lá no Espírito Santo, que eu vou ver um centro de inclusão. André, mas por que você vai lá no Espírito Santo? Eu tenho lá em Governador Valadares? Ah, você tem? Tem. Então, a gente veio aqui e realmente, além de ter, é referência, não só para o nosso leste de Minas Gerais, mas também pra todo o estado de Minas Gerais. Igual eu te falei, eu estou andando por todo o estado. E nesse estilo aqui, eu não tinha visto até agora. O prefeito de Valadares, André Merlo, acompanhou a visita. É um tipo de orgulho, né? A gente teve a oportunidade de adquirir essa escola e adaptar aqui o centro de referência nosso de educação inclusiva, né? Que era muito mal instalada, era uma casa alugada, sem acessibilidade. Hoje, totalmente acessível e atendendo mais de mil crianças, né? Então, isso é muito importante. Tem aula normal nas escolas e vem pra cá pra ter o apoio que precisa pra ela desenvolver plenamente, né? Então, é motivo de orgulho. E a gente recebendo a visita do Dr. Marcos Vinicius, que é prefeito de Fabriciano e também nosso presidente da AMM, que briga pelo municipalismo e sabe da importância, né? Trouxe toda a equipe aí da educação, principalmente, pra estar conhecendo o nosso centro de referência. Então, é uma honra pra gente estar recebendo vocês de Fabriciano aqui. O espaço é considerado o maior centro de educação inclusiva do Brasil. O CRAED é voltado ao atendimento educacional ao público com deficiência ou altas habilidades e superdotação. São mais de 1.200 crianças atendidas. São quase... Uma grande maioria dos pais também são assistidos, principalmente no caso das crianças surdas e mudas, para que os pais também aprendam a comunicar com a criança, que eles aprendem o alfabeto aqui. Então, nós temos um trabalho bastante completo de apoio ao familiar e de amorizar essa criança, né? A gente tem aqui um lugar de buscar energia, não é um lugar de trazer energia. Porque o que a gente percebe nesse lugar é uma benção divina que fica aqui em cima e essas crianças são extremamente felizes e nos deixam muito felizes de nos dar a oportunidade de prestar esse serviço a elas. Aí, ó. Centro de Educação Inclusiva. O maior centro de educação inclusiva está aqui. Você viu aí? Um abraço para o Pratinha que apareceu aí.